Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre seguro agrícola. Também vamos atualizar as informações sobre o plantio do algodão. Os trabalhos já começaram no Oeste Baiano com boas perspectivas. Vamos atualizar os indicadores agrícolas, trazer a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, tudo isso e muito mais a partir de agora. Em agrolink.com.br você vai saber que o agro brasileiro fechou as exportações no último mês de outubro, batendo a casa dos 8 bilhões de dólares. Este resultado é 10% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O valor bruto da produção do frango em 2022 também pode aumentar cerca de 10% em relação à previsão inicial. A expectativa é de que a proteína tenha maior expansão na pecuária no próximo ano. Também é destaque no portal AgroLink que o Brasil está usando a soja para vender mais carne do que na Argentina. O país exporta uma tonelada de carne para cada três toneladas de farelo de soja. No Mato Grosso, o Ministério Público quer manter o calendário da oleaginose. Os órgãos recomendam que o calendário do plantio siga entre setembro e dezembro. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. Na abertura do programa de hoje, vamos falar sobre a cultura do algodão, em específico a produção no oeste baiano. Nesta semana, os produtores já iniciaram os trabalhos de plantio. Este cenário foi acompanhado de perto pela repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Os produtores de algodão da região oeste da Bahia começaram a semeadura da safra 2021-2022 nesta semana. O vazio sanitário da cultura encerrou no sábado, dia 20, e a expectativa para o próximo ciclo é boa. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, prevê um crescimento de 9% em relação à safra anterior. No ciclo 2020-2021, foram plantados mais de 266 mil hectares, dos quais 98% foram produzidos na região oeste e no cerrado baiano. Para o próximo ano, produtores decidiram ampliar a área, em alguns casos, em até 22%. O maior desafio para o próximo ciclo está nos custos de produção, já que com a alta do dólar, muitos produtos estão acima do preço médio, impactando o planejamento na lavoura. No site do Portal AgroLink, você encontra as informações completas sobre a produção de algodão. Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. Terça-feira, vamos até o Portal AgroLink barra Agrotempo. Vamos saber como fica a previsão do tempo. Os detalhes chegam com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, estamos com um padrão bem típico de verão. O que é de se esperar, já que estamos migrando para o final da primavera. Então as chuvas na forma de pancadas isoladas começam a ocorrer com maior frequência, e muitas vezes essas chuvas são na forma de temporais que podem ser acompanhadas de granizo, vendavais, trovoadas, mas que chove numa localidade e não chove na outra. Em algumas localidades será esse o comportamento esperado para hoje. Além disso, temos a atuação da Alta da Bolívia, que é um sistema de ventos em aproximadamente 10 km de altitude, que gira no sentido anti-horário, favorecendo o levantamento do ar e, consequentemente, a formação de nuvens carregadas. Este sistema está posicionado sobre o Mato Grosso e vai contribuir para chuvas sobre o Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Tocantins e até algumas outras áreas do sul da região norte. Mas como mencionei anteriormente, as chuvas seguem no padrão mais irregular. Por outro lado, a massa de ar quente e seco ganha intensidade entre o Paraná e metade sul de Minas Gerais. O tempo seco também vai dominar grande parte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, inclusive com temperaturas elevadas. Porém, a presença de uma região de baixa pressão sobre o leste de Santa Catarina favorece a ocorrência de temporais entre o nordeste do Rio Grande do Sul até o litoral do Paraná, que, mais uma vez, terão características de verão. Nas áreas produtoras do Mato Piba, também temos perspectivas de chuvas para hoje. Inclusive, o clima está favorecendo o ritmo da semeadura da soja na região. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações. E agora vamos falar sobre seguro rural. Os desafios impostos para garantir a segurança da lavoura seguem aumentando justamente em função das variações climáticas. Por isso, hoje, nós vamos conversar com o Rodrigo Motrone, vice-presidente da Niu e Seguros. Antes de mais nada, muito obrigado por essa entrevista. Motrone, para iniciarmos este bate-papo, eu gostaria que o senhor contextualizasse o atual cenário, hoje, do mercado agrícola no Brasil. O mercado vem crescendo bastante nos últimos anos, em função muito do esforço do governo em aumentar a subvenção federal. E novos produtos começam a surgir, como produto paramétrico, novos tipos de cobertura. Então, a gente vê com muito bons olhos. A gente vê uma evolução bem grande, de novas seguradoras também entrando no mercado, que cria mais competição, traz inovação, muita tecnologia sendo utilizada no mercado, censuramento remoto, de utilização de drones, de radar. Nós mesmo, aqui na Niu e, resolvemos estabelecer um time dedicado a isso, dedicado só a questões tecnológicas, para nos auxiliar tanto na avaliação de risco, como no silício. Então, resumidamente, o mercado vem crescendo, vem a cada dia mais se profissionalizando, e a expectativa é que isso continue. Sim, o produtor, ele se mostra receptível em aderir ao plano, ou ainda se mostra resistente? O produtor rural, sim, a cada dia mais receptivo ao seguro, até porque as questões climáticas, que antes a gente via problemas, ou problemas mais sérios, uma safra a cada 10 anos, uma safra a cada 5 anos, a gente quase que, toda safra em alguma região do país, você tem problemas severos climáticos. Então, isso cria uma percepção de risco maior por parte do produtor rural. Consequentemente, a gente tem, aumenta essa penetração do seguro, que ainda é baixa, se comparado a outros países do mundo, mas vem crescendo novamente. Também, por conta não só da percepção de risco, mas também por conta do todo o apoio governamental do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Agora, a Motrone, quais são as principais intempéries atendidas pelo seguro rural? A maior delas, ou a que vem causando, historicamente, maior problema, maior dano, maior perda, é a feca. Mas, a gente, as apósitos de multirisco, que são as mais comercializadas, ela cobre incêndio, ela cobre seca, ela cobre chuva excessiva, ela cobre variação bruxa de temperatura, geada, granizo. A geada, inclusive, foi algo agora, nessa última sábado, que prejudicou muito as labores, foi uma seca prolongada, seguida de geada, ou seja, aquelas labores do Mílios da Prinha, de inverno, que não, que estavam, vamos dizer assim, se salvando, foram acometidas pela geada, e estão, principalmente no Paraná, e a quebra de sábado foi muito forte, nesse último inverno. O que, certamente, causa uma percepção de risco maior, e vai fazer com que as contratações se mantenham no nível bastante razoável, nessa próxima sábado, seja, verão já foi, mas para a próxima sábado de inverno. Existe algum estado onde a adesão dos segurados é maior? Por que isso ocorre? O Paraná tem uma grande adesão, é o maior estado, sob a ótica do seguro, que é o que mais contrata seguro, exatamente por essa percepção maior de risco. Rio Grande do Sul, também, é um outro estado bem grande, quase com o mesmo nível de contratação do Paraná, pois são os estados que têm, bom, tem as cooperativas e revendas bastante desenvolvidas que influenciam também nessa questão do seguro, mas tem uma questão climática, uma percepção de risco maior, por isso, acabam sendo os maiores também na contratação do seguro. Sim, agora, Rodrigo Motroni, constatado o sinistro, o caso, ele é resolvido facilmente ou ele acaba sendo judicializado? Existe alguma alternativa para facilitar este trâmite? Conforme o produto seguro vai ficando cada vez mais, sendo cada vez mais divulgado, sendo cada vez mais conhecido pelo produtor, o processo vai se simplificando, vai se simplificando, e, além disso, tem muita tecnologia sendo implementada nesse processo que vem ajudando também, ajudando até no sentido de evitar judicializações, porque com imagens fica difícil contestar. Então, é um processo que tem regras, então é muito importante que a contratação seja feita através de corretores especializados que entendam do assunto, para que esses corretores passem para o produto todas as regras, como se deve acionar o sinistro, quais os cuidados que tem que ter, e, assim, você tem um processo tranquilo de regulação do sinistro. E, para concluirmos, qual é hoje o grande diferencial da Niube, hoje em detrimento às demais seguradoras? Hoje a gente está entre as cinco maiores seguradoras do mercado agrícola no Brasil, e o grande diferencial nosso é pessoas, a gente tem hoje, posso dizer, sem medo de errar, que temos aí o time, o melhor time de seguro agrícola do país, a gente conta com três agrônomos com doutorado, cada um em uma área específica, temos mais quatro agrônomos com mestrado, temos diversos outros profissionais na área de ciências atuariais, de agronomia também, com muito, com larga experiência no mercado, e o outro grande diferencial é a nossa área de data science, a nossa área de tecnologia, onde a gente produz internamente algoritmos e um material extenso que nos auxilia tanto na análise do risco, na análise das propostas, como nos auxilia também na regulação dos sinistros, de fazer uma regulação mais rápida e muito mais assertiva. E toda a parte de monitoramento e censureamento remoto também, que a gente não terceiriza, a gente faz internamente. Então, esses são os grandes diferenciais aí que hoje não tem nenhum, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma companhia com um time tão especializado e com todo esse ferramental tecnológico interno. Estei, portanto, essa entrevista com o Rodrigo Motrone. A pauta hoje foi seguro rural. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos aos indicadores econômicos. O milho, saca de 60 quilos, abre a terça-feira, sendo vendida a R$ 87,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 80,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 75,00 é o indicador do milho em Rio Verde, de Goiás, mesmo indicador em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Atualizando o mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui, uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!